Oi, gente! Começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô indo fazer um adiantinho agora pra nós aqui em casa. Hoje, o vídeo tá completando nove ou dez, Juna? Dez. Dez anos de casado. Eu não sei direito, gente. Eu sou indecisa. Se é nove ou se é dez, Juna que é dez. Então, a gente hoje tá completando dez anos de casado. E aí, como a gente acabou de ganhar um Caleb e a gente também não tá podendo sair nem nada assim, eu falei pra ele comprar algumas coisinhas pra gente fazer uma adiantinha aqui pra casa mesmo. Eu tava até dubrando roupa, ó. Aí eu tomei um banho ali, levei o cabelo. E eu vou falar com vocês o que eu vou fazer, tá? Aí, gente, eu tô sentindo dor. Olha, ó, onde dá uma espinha. Hoje é dia dezoito, tá? Aí ele foi lá comprar algumas coisinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que ele comprou. E aí ele decidiu comprar peixe. Aí nós vamos fazer um peixinho frito. Uma delícia. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o que é que eu pedi pra ele comprar. Eu falei com ele pra ele comprar qualquer carne, né? Mas aí ele decidiu comprar um peixe e comprar uma outra carne que já tá ali no congelador. Depois eu mostro. Ele comprou esse aqui, ó, peixe congelado. Piramutaba. Aí a gente ia fazer ele. Ele também comprou uma galinhazinha. A passarinha. Foi R$7,94. Eu pedi ele pra comprar um cheiro verde. Batata pra fazer na airfryer. Davi pediu. E ele também comprou essa batata normal. Ele comprou aqui, ó, esse... Costela suína. Tá vendo? Foi R$15,62. Que ele comprou. Aqui pra casa mesmo. E... Eu também pedi ele... Ai, gente. Achei que tava gravando. Perdão. Eu também pedi ele pra comprar um rocambolizinho desse aqui, ó. Só pra gente comemorar mesmo. Aí eu pedi ele pra comprar um rocambolizinho desse daqui. Pra gente. De sobremesa. Pra gente comemorar, né? Aí eu coloquei a airfryer aqui também já pra poder dar uma esquentada. Já esquentou bem. Aí agora eu vou colocar a batata aqui dentro. Vou colocar aqui também um arroz. Logo pra poder fazer. Aí eu... Mais cedo eu triturei esse... Esse tempero aqui. Eu já vou pegar. Pra poder usar. Porque não perde, né? Então colocando o negócio aqui. É... A saprão, tá? Eu amo colocar a saprão. Pra ficar amarelinho. Não tinha mostrado pra vocês, né? Mas aqui, ó. A batata. Agora eu vou terminar de passar esse arroz aqui. Eu coloquei uma agulha ali pra poder esquentar, mas não vai dar tempo de ferver, não. É só pra ficar quentinha mesmo, tá? Gente, tô aqui temperando o peixe. Aí eu coloquei desse temperinho aqui. Eu triturei mais um pouco. Coloquei uma banda de limão. É... Sazon, corante e sal. Agora eu vou deixar ele aqui... Eu vou mexer, né? Eu vou deixar ele aqui tampado. E eu não sei se... Eu acho que eu vou empanar ele pra poder fritar. Fica mais gostosinho ele empanado, fritado. Tá? O arroz tá aqui, ó. Aqui, gente, ó. Tô fritando o peixe. Tô empanando ele ali, ó. Tô empanando ele ali. Eu tô fritando ele aqui. É... A batatinha já tá quase boa. Fechei ela mais um pouquinho. Aqui eu também temperei um feijão preto. E arroz ali, ó. E vou fazer um suco de laranja pra gente. Ó, gente. Coloquei aqui já o arroz e o feijão nos pratos. Porque é pra ficar mais fácil, tá? Aí aqui tá o peixe que eu fritei. E... A batata ali também que eu assei. Eu fiz o suquinho no airfryer. E aqui é o que eu tava tirando foto pra capa do vídeo. Aí eu vou guardar lá. Depois que a gente jantar, a gente come. Davi também tá aqui. O espacinho dele tá aqui. E aí eu vou guardar pra gente poder jantar agora, tá? Coloquei o Caleb aqui pra poder dormir. Na caminha dele. Deixa eu ver se ele vai ficar. E agora eu vou colocar um feijão no fogo. E também tem uma roupinha dele que eu coloquei de molho que tinha vazado o cocôzinho dele. E aí eu vou... Eu já coloquei várias roupinhas de molho. E aí eu vou lavar daqui a pouco. Mas por enquanto eu vou colocar uma roupa... Um feijão no fogo. E vou dar uma jeito aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Estou aqui fazendo o franguinho e aí eu coloquei aqueles temperinhos, né? Árvios, cebola, cheiro verde, sazon, um pouco de limão, corante, né? Vocês sabem que eu gosto da carne bem coloridinha. Aí, aqui, ó, eu descasquei batata e aqui tem mais cheiro verde que eu vou colocar aqui dentro pra finalizar, tá? Eu tô dando aquela fritada boa. Como já fritou bastante, agora eu vou colocar as batatas. Eu vou colocar assim inteira, que é mais, sei lá, eu gosto. Ó, aí eu vou colocar ela pra cozinhar. Não vai ser com muita água, tá? Eu não quero frango ensopado, eu quero que ele fique mais fritinho, sabe? É, o caldo seca mais. Ó, gente, o feijão. Nossa, tá muito delicioso. Eu já temperei ele todo, aí eu vou congelar ele temperado. Ali o arroz tá pronto. E aquele ali em cima é peixe, que Davi pediu peixe, gente. Tinha sobrado ontem um pouquinho, ele pediu pra poder fazer hoje no almoço. Aí eu falei com ele, dá. A mamãe fez ontem na janta, mas sobrou um pedaço do seu pai. Você come ele hoje. E aqui, ó, tá vendo? Tá secando o caldinho já. Ela cozinhou, eu deixei destampada. Só com a tampa aqui por cima. E tô deixando ela dar aquela sugada mais, né, no caldinho. Acho que eu vou até desligar já e tampar. Aí, gente, aqui em casa eu uso uma colher só pra fazer o almoço todo, tá? E também bati um suco de caju aqui, ó. Desses aqui, ó. Até acabou já. Aí, vou bati com gelo pra gente poder almoçar, tá? Tá? Tchau. 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 co lá. PXVyo. O vídeo já ficou lá pra mim quase o dia todo. Gente eu tô no coceira nesse olho. Tô precisando fazer o exame de vista, porque quando não dói ele coça demais. Aí eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui e eu não vou fazer mais nada, né? Eu não sei aquela rotina da noite que vocês ja conhece, tá bom? O Caleb chorando, já querendo amar. Então ó, um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau tchau, gente. Tchau.